Quem os aguarda em Elbaf, Skopir Gaban? Eu posso adicionar essa pergunta do Anjos Underline Léo com Sol, com Shanks, com Shiki, com muitos e muitos personagens. Mas, no final das contas, essa figura evocada não é simplesmente uma silhueta qualquer. A gente sabe que alguém que tá esperando os chapéus de palha, que sabe da existência dos chapéus de palha, e isso pode ser fascinante por vários motivos. Porque, normalmente, os chapéus de palha são relativamente desconhecidos. Pela maior parte da história, o Luffy foi um novato adquirindo infâmia. Mas, pós Timeskip em diante, o Luffy chegou a alturas absurdas e agora ele é um Yonkou. Então, sua presença, de fato, move oceanos. Quem é esse personagem e por que ele considera o chapéu de palha importante? Sabendo a herança de Raylith, sabendo a herança de Crocos, sabendo a herança de outros personagens que também fizeram parte, ou tiveram conexão com a tripulação do Roger, que ajudaram a guiar o caminho do Luffy, como Oden em um ano, como Tom San em Water 7, acho que seria bacana Scopper Gaban. Mas aí me pega uma coisa. Pô, não vão guardar o Scopper Gaban pra Lodestar? Pra última ilha da Grand Line, antes de chegar a Laugh Tale? Eu queria muito que ele fosse uma espécie de guardião da última ilha, isso faria muito sentido pra mim também. A outra hipótese que mais me interessa é ser alguém diretamente de Obaf. A gente não sabe como eles vão tratar uma tripulação de um Yonkou que não é o Shanks. A gente sabe que o Shanks aparentemente tem uma espécie de favor ou é bem quisto na região. A gente viu, inclusive, recentemente ele trucidando o Kid vindo justamente da costa de Obaf. Mas quem dirá que as portas vão estar simplesmente abertas pros Chapéus de Palha? O Dory, o Brog e os outros piratas gigantes têm muita moral, com certeza. Mas os Chapéus de Palha são uma tripulação que simplesmente por estarem em um lugar, mudam o seu panorama político. E é justamente isso que eu quero ver a partir de figuras como, por exemplo, Loki ou Odin, que a gente tá assumindo que vai ser o rei de Obaf. Acho que pode ter muitos twists interessantes e vamos ver aí quem os aguarda. Quem você acha que é? Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek. Olha só, prêmio iBest. Estamos no top 10, eu juro que eu nem acreditava que a gente ia chegar no top 10, mas chegamos. E agora vocês podem ajudar. A gente tava ali no crivo, no júri e passamos. A gente tem que mostrar que a comunidade de One Piece tem que tá sempre no topo. Então é isso galera, link na descrição. E Alanzito, pede like, pede pra se inscrever e chama a vinheta. A gente vai fazer tudo, tá? Não, eu acho que essa perspectiva do Zoro é uma das coisas que torna o personagem fascinante. O Zoro, ele se cobra muito. Ele quer o melhor, ele quer chegar no ápice, ele quer chegar onde ninguém nunca chegou antes. Num nível que é incomparável. E justamente por essa ambição dele, ele se cobra muito. E pra se cobrar muito, ele necessariamente tem que cobrar do bando e da tripulação como um todo. Então, ele não tá simplesmente culpando o Luffy. Ele também tá assumindo a responsabilidade falando, eu não fui o suficiente. Eu não consegui fazer a diferença. Eu não consegui salvar o Vegapan. Então, se o Luffy tá da maneira dele emotiva, chateado, triste, borocochou, o Zoro tá frustrado e tá se cobrando mais ainda de uma situação que era verdadeiramente impossível pro Chapéu de Palha. E aí o Frank e o Jinbe claramente descrevem isso depois. Então, não acho que o Zoro ficou bolado com o Luffy ou com a tripulação específica achando eles fracos. Mas ele tava cobrando de si e querendo liderar, por exemplo, querendo elevar o patamar. Essa é a personalidade do Zoro e eu acho muito fascinante. Enigma 4361. Com o começo de Obaf, podemos esperar um mini timeskip para o treinamento de alguns personagens? Cara, direto e reto? Não. Não vai ter nenhum timeskip. Não vai ter arco de treinamento que pula a tempo. Tipo, relevante. Tá muita coisa acontecendo o tempo todo. O Luffy já tá com nível de poder absurdo. É hora de clamar One Piece. Vamos aprender com o Shanks. Underline Ville e Underline NG. Será que até o final da obra veremos outro personagem além de Tite a ter duas frutas? E Mu? Dragon? Acredito que existe uma chance pra Shebek ter mais de duas frutas. Um cara que não parece ser fisicamente tão impositivo, tão relevante. Mas que tinha um nível de poder absurdo pra controlar monstros em conjunto como Big Mom, Kaido, Barba Branca, Shiki. Enfim, uma galera da pesada. Então, talvez ele tivesse a Yami Aminomi original e talvez ele também tivesse descoberto como faz isso. Talvez, inclusive, o Barba Negra soubesse dessa técnica por alguma coisa relacionada à herança do Shebek que ele descobriu após ele ter explorado os mares como um dos piratas do Barba Branca. Acho que essa brecha é realista e se a gente viu finalmente o flashback full, se o Oda um dia quiser tirar 15, 20 capítulos pra dedicar um flashback do God Valley. Acho que a gente talvez visse ele lutando com vários poderes absurdos contra o Garp e o Roger. Imagina o Garp no auge, hein? Pô, imagina se o Oda desenha um Garp no auge, hein? Pô, né? Droppels. Quem será o vilão do arco de Obaf? Príncipe Loki? Talvez um rei Odin? Hum, é. É bem possível, sim, que tenha um gigante que sejam vilões ou talvez uma ameaça externa, né? Essa da ameaça externa foi o que aconteceu em Egghead. E, de certa maneira, é o que pode acontecer em Obaf também. Com o governo mundial, com outros piratas, com alguma treta aí pra rolar. Acho que tudo é possível. Quem sabe o Enel não é o vilão. O Enel despertado descendo com a treta da lua. E depois a gente convence o Enel que tá tudo certo e o Enel vira aliado. Putz. Não me bota pra escrever que ia ficar uma bosta, desculpa. Gorgulho e João. Big Mom, voltem ao Baf? Luz versus Big Mom, finalmente? Cara, acho que eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido de Big Mom voltar. Mas, quem lê Jujutsu Kaisen, sem spoiler, não é um spoiler. Quem lê Jujutsu Kaisen, sabe que a esperança é a última que morre. Então, confia. You are my special. Underline Rony, underline Santos. Quem venceria entre o Luffy e o Ruivo? Luffy teria alguma chance no nível que tá agora? Então, sendo bem sincero. Cara, é até bizarro falar isso. Mas, acho que hoje, hoje, o Shanks ganha do Luffy. Acho que ia ser sangrento, bizarro, pegado. Mas, acho que hoje o Shanks ganha. Eu acho que o Luffy ainda tem um passo a mais a dar com o despertar dele e com a fruta. Que eu acho que ele não vai dar simplesmente nesse arco antes de encontrar o Shanks. A gente nem sabe se vai rolar essa luta ou não. Mas, acho que ele tem um passo a dar ainda com o Shanks. Porque o Shanks sabe alguma coisa da fruta. Ele foi especificamente atrás dessa fruta. Doze anos no passado. Tem teorias que, por exemplo, ele queria essa fruta pra dar pro Ace. Porque ele acreditava que talvez o Ace fosse o garoto de alguma profecia. Fosse alguém predestinado a chegar ao One Piece. Não sei. Tem essa teoria. Independente. Ele tem um intuito muito específico pra Hito Hito no Mi modelo Nika Deus do Sol. Como é que ele sabe disso? Essa é uma questão absurda. Talvez envolva a descendência dele de Tenryubito. Talvez envolva algum conhecimento que ele obteve. Seja em Marijoa. Seja na vida de pirata. Eu não sei. Mas o Shanks tem que ensinar o Luffy algo. Ou revelar isso. E no combate, elevar o nível do Luffy. Que vai ser o nível da batalha final contra o Barba Negra. Contra possivelmente o Emu. Nos últimos capítulos do mangá. Kurodinha. Crocodile sempre quis a Robin. Devido aos poneglifos. Qual a chance da Cross Guild atrás dela? É grande. A chance é grande. Agora como que vai conseguir chegar na Robin? É todo mundo quer pegar a Robin. Todo mundo comenta. Diz Garcia comentou. Kaido comentou. E no final das contas. Não dá pra pegar, pô. Ela tá no nível de poder alto. E os chapéus de palhares são absurdos. Então é isso. Existem chances? Existem. Eles estão cientes. Provavelmente. Através do Crocodile. Com certeza. Mas é isso. E outra. Eu espero que o Crocodile lute em breve. E demonstre aqui a observação do armamento dele. Porque no Vibricard saiu aquele pensabilidade. Era óbvio pra gente já que o Oda ia fazer isso. Mas ao mesmo tempo. Eu acho que eles também revelam em momentos específicos. Eu acho que vai rolar já já. Uma Cross Guild com. Aqui do armamento. E tal. Uma porradaria bacana. Glauco. O Zoro não venceria o Katakuri. De certa maneira. O Luffy não venceu o Katakuri. O Katakuri ainda conseguia lutar. Mas ele moralmente sentiu derrotado. E resolveu entregar ao Luffy a vitória. É simplesmente quem o Katakuri é. Mas eu acho que ele tinha sim nível de poder pra parar o Luffy naquele momento. Ou pelo menos tentar por mais tempo. Desgastar mais o Luffy. Dar mais tempo pra Big Mom. Então atrapalhar as coisas. Se o Katakuri decide que sim. Ele vai ser um obstáculo imparável. Ele poderia certamente avançar o Luffy. E eu acho que justamente por isso. O Zoro naquela altura não venceria. Agora o Zoro atual. Eu acho o Katakuri top tier de primeiro comandante de Junko. Sinceramente. Eu acho ele maior que King. E eu acho ele maior que... Não, calma. Maior que Ben Beckman não. Mas maior que, sei lá. O Jesus Burgers. Shiryu. Não, Shiryu não sei também. Cara, é complicado. Tem que ter a tier list de nível de poder. É isso que eu respondo. Nicolas Underline Salar. Se Luffy conseguiu virar um gigante em um ano. Joy Boy não conseguiria diminuir de tamanho? Conseguiria, pô. Joy Boy ficou do tamanho que ele quiser. Agora, se ele tiver a fruta de Nika. Se ele tiver ativando ela e tal. Se isso for pra justificar proporção. Esquece. Não faz nem sentido. Mas é isso. Bruno Underline Berlin. O Raquilo Joy Boy desfez a transformação dos Gorosei. Será que os poderes dele estão ligados ao Jim Moore? Pra mim isso é fato já. Eu acho que tem algum esquema de Horcrux. Igual Harry Potter. Algum esquema de Boss. Sabe Boss? Que você tem que matar os Minions primeiro. Pra poder chegar no Boss. Ou então. Você tem que matar o Boss. Porque os Minions são indestrutíveis. Quando o Boss tá bem. Sabe? Eu acho que o Haki. Do Joy Boy ter. Magoado os Gorosei. E magoado o Imu. Como consequência. Já revelou essa conexão. E deixou bem. Bem. Bem explícita. Wesley.ark. Bonnie Mugiwara não vem mais? Cara. Vamos ver né. Os próximos cap. Ela tá indo pro. Ela tá indo pro buff. E a Bonnie. Eu acho que é isso. Ó. Vou lacrar aqui hein. O mais provável. É que. A Bonnie. Seja igual. O Law. Não o Lau. Não o Trafalgar Lau. Nem o Rô. O Law. Por quê? Porque. Vai ficar. Uma temporada. Duas temporadas. Não. Brincadeira. Mas vai ficar. Um dois arcos. Juntos. E depois vai tocar o próprio barco. Seja com os revolucionários. Seja com outra tripulação. Com a própria tripulação dela. Eu sinto que. Ela não vai até o final. Como Mugiwara. Entendeu? É isso que eu tô imaginando no momento. Mas. Posso tá errado. Se eu tiver errado. Vou tá feliz. Porque eu adoro a Bonnie. Kiko Costa 27. Será que o navio. Entre aspas do Tite. Também é feito pela. Madeira da árvore Adam. Hum. Kiko Costa. Bem observado hein. Pô. É um madeirão né. Quem olha e vê um madeirão daquele. Pensa. Pô. Isso é certamente. Madeira da árvore Adam. Eu tô achando que é madeira da árvore Adam. Kiko Costa. E você. Tu manjou. Bem o navio. O que que você acha. Qual madeirão. Te lembro. Lucas Ferrarim. Quando a frota do Japão de Palha se fará necessária. Ah Luca. É. A tipo de coisa que se fala. Tá atrapalhando mais que a vida do ano. O Bartolomeu. Taca fogo nas paradas do Shanks. Não sei se é bacana. Talvez. O Shanks vá pra cima. E aí quando o Shanks for pra cima. Uma coisa diferente vai acontecer. Eu já toquei nesse assunto. Mas vou tocar de novo. Se prepara. Porque faz muito sentido. Vocês lembram que durante o Reverie. Quem deu porrada no San Carlos. Tentando sequestrar a Chirarroche. Sim. O San Carlos tentou sequestrar a Chirarroche. Torná-la sua escrava. Aquele nojento. Quem tava tentando ajudá-la. Antes do Samy Osgard. Foi quem deu um bico na cabeça dele. O Leo. E o Sai. Então o Sai e o Leo são o que? Comandantes da frota do Yonkou. O buff do Chapéu de Palha. Quem tá revoltado. E executou o Samy Osgard. Figarland Garlin. E de quem Figarland Garlin é pai? Shanks. O que que o Garlin vai fazer? Vai se mover com os Cavaleiros Sagrados. Pra retaliar os Comandantes de Frota. Quem é um Comandante de Frota? Bartolomeu. Ele chega pra retaliar o Bartolomeu. Bartolomeu tá fazendo o que? Festa com a bandeira dos Shanks. Quem também chega lá no rolê? Shanks. E aí? Treta lendária. Bartolomeu. Shanks. E pai dos Shanks. Cara. Treta lendária. Acabou aí? Não acabou aí. Os Revolucionários falaram o que? Dragon disse. Quando os Cavaleiros Sagrados se moverem. A gente vai se mover. Pum. Dragon vai se mover. Vai acontecer uma treta absurda. Vamos fazer um cerco em Marijoa. Vai ter uma loucura. Caos. E a gente vai saber o que vai acontecer no passado do Shanks. Porque ele vai conversar com o pai. A gente vai entender. Se é o Shanks. Que tava falando com o Grocery no Capitão 907. Ou se era de fato o Shanks. E ele é The Rat. Daniel Cabral 270. Mionir na mão do Sopim Elbaf. Facts. As mentiras viram verdade. O martelo de 10 toneladas vai ser muito mais pesado que 10 toneladas. Ah, dele que livro verdade. Para de ser crico. Metaforicamente. Marcos F Quadros. F Quadros. Qual a probabilidade do Boncley voltar? Ah, ele tá aí, pô. E ele reaparecer. Ah, é bem possível. Ele tá lá. Já apareceu em história de capa. Tá tudo bem com ele. É a nova rainha do level 5.5. Tá ótimo. Underline K Santos. Underline. Luffy, Shanks e Titi estão empatados? Como você vê o Bug e a Cross Guild conseguindo esponiglifes? Ah, eles dão o jeitinho deles. Eles são malandros. Eles são espertos. Eles sabem o que fazem. Cara. Trust in Bug. Trust in Bug. Jean, underline em francês, underline art. Enero Gardner e Dory Brog citam Elbaf como o deus da guerra. Próximo arco será palco pra grande guerra? Cara, o Ragnarok é o apocalipse da mitologia nórdica. Sim, Elbaf. Com o Gorosei, com a arma ancestral, com o oceano enchendo, com loucura. Se tiver alguma resenha de profecia de Ragnarok, de Nika parou o Ragnarok, de Nika puxou o Ragnarok, aí eu sou um draker. E eu vou sair navegando de peito. Por que não é? Underline Soares e Otávio. Shanks morreu. Quem vocês gostariam que fosse o assassino? Tite e Mulgarlin ou Shanks? Ninguém, ninguém. Quero que Shanks viva. Muito... Tem que ser o Tite. O Tite tem que matar o Shanks. O Tite tem que meter a mão no peito do Shanks e pegar o coração dele e extrair e falar Seu traidor, The Rat. Agora eu tinha uma piada. Humor, humor. Eu acho que o importante é ser relevante pra história e... Não sei se é um momento impactante. Se o Shanks morrer, vai ser um dos maiores traumas da história da comunidade dos animes. De todos os tempos. Eu não tô nem brincando, pô. Então vamos tratar com menos leveandade esse assunto? Vamos. Pensa no abalo cósmico. Imagina o abalo que foi a morte do Ace no mundo. Agora faz o Shanks morrer, cara. Tá entendendo o que você tá falando? Tu tá brincando com coisa séria? Tu acha que eu sou esse tipo de pessoa? Tu acha que eu tô cara de palhaço? Tô zoando. Tá tudo certo, mano. Pode brincar. Eu brinco. Também brinco. Mas acho que é isso. Acho que o Shanks não vai morrer não e se morrer, você vai ser muito pesado. Mas se morrer, tem que ser o Tite. Franco Underline Wig. Será que cada Mugiwara tem uma representação no bando do Joy Boy? Tipo, o MF é Frank. Vivi. Lili. Né? Chopper, Zunish. Eu vi. Já, né? Certos criadores, seu Guto Cronosfera. Falando dessa resenha aí. De que, na verdade, a tripulação do Joy Boy são chapéus de palha que voltam pro passado. Tornam relevantes para a história a ponto de mitos e lendas suas atravessarem o milênio. É maneiro? Soa maneiro. É maneiro? Não é. Pelo amor de Deus. Oda Sensei. Oda Sensei. Não viaje no tempo. Por favor. A gente já desviou que nem Matrix de 30 mil tiros com a historinha da Toki. De fruta da Toki Toki no Mi do tempo tempo. Ninguém tem tempo em Nobody Got Time For That. Não dá. Pelo amor de Deus, Oda Sensei. Sem bagulho de tempo. De viaje no tempo. De Stysgate. De loucura. Vou te derrubar. Dorfo Castilho. Quem é a pessoa que aparece na sala de imu quando ele sente o haki do Joy Boy? Então, aparentemente tem uma espécie de serviçal pessoal do imu. Parece ser uma silhueta feminina, mas não dá pra saber. Eu antes imaginava que era um cavaleiro sagrado ou uma cavaleira sagrada. Ainda é bem possível. Eu não acho que o Oda desperdiça o personagem assim. Acho que vai ser alguém relevante. Tem que ser alguma guilda de serviçal do imu, das antigas. Algum... O japonês tem esses papos assim, ó. Algum galho menor da família Nerona que serve ela. Eu sei dessas resenhas de galho menor por causa dos mamami. Mamami, mamami. Do... Da família do Kakegurui. Dê uma volta. Não fez sentido? Fez. Tô falando o seguinte. Pode ser qualquer pessoa. Mas provavelmente é uma serviçal pessoal do imu ou um cavaleiro sagrado. Rodrigo Anderlein Mineral. Qual a teoria mais bizarra que já se confirmou? Sinceramente, sem gastação, eu fiquei muito em negação. Fiquei muito em choque com a teoria do Momonosuke adulto. E ela virou verdade, pô. Na minha frente, roubaram a infância da criança. E sacrificaram tudo que ela viveu pra virar um adulto com a mente de 8 anos de idade. Foi assustador, mas... Foi confirmado e foi maneiro no mangá. Foi maneiro no anime. Eu topei. Aí, às vezes, eu me pergunto se eu não tô muito influenciado pelo Oda. Mas, pô. Eu não posso mentir pra mim mesmo. Eu acho bacana. Eu acho o máximo. Eu achei bom. E... Essa é a minha realidade. Então, galera. Esse foi o Espósito de Palha. Eu tentei responder o máximo possível. Foi mal que eu tô com a garganta meio zoadinha. Mas, tudo bem. Tamo tudo certo. E... Deixa o like. Se inscreve. Mas, principalmente. Checa o iBest lá. Pô. Use o link. Faz o login pra valer o 2. O voto. No Anime Friends eu encontrei mó galera que comentou que votou na gente no iBest. Que fez campanha. Que ajudou. E, antes, de verdade. Não tenho palavras. Dei abraço em todo mundo. Agradeci muito lá no Friends. Mas, é... É isso. Vocês existirem. É o motivo da gente existir. Então, dá essa força. Porque a gente tá conectado. Então, é isso. Valeu, Lanzito, pela edição. Beijão, queijo. E valeu. Pode palha secreto. Faltam 5 minutos pra começar o jogo do Mengúlio. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Tá tudo certo. Seja o que Deus quiser.